Tem que ter goela de ferro, espia pra aí. Ximaria, a goela dela tá arrombada, só sendo. Não vai aguentar comer isso tudo. Eu duvido. Eita bexiga. É um cano de 12. Tá instalado por dentro dela. Vai conseguir comer tudo. Ah, meu Deus. Nunca vi o ovo na vida, bichinha. Só que vai curtir, comentar e me seguir. E compartilhar. São as pessoas humildes. Os ignorantes não vão ignorar, né? Como sempre. Os invejados. Vai, mulher. Tá chegando mais ovos. Jesus, e ela tá feliz, ó. Ela disse que vai continuar. Oxê, tem fim mais não, é? Só tem um agora. Eita. Chuva de ovos. Puxa, a barriga dela não enche mais não, não, minha gente. Barriga de ferro. Eu já tinha explodido minha barriga. Eu já tinha explodido minha barriga dela. Eu já tinha explodido minha barriga dela.